Tomando a visão Cortando a visão Filha da p... Três armas Você não matará meus aliados Retom 30 segundos Ei, ei, ei Quem sabe Último jogador aqui Retom 10 segundos Vai te plantar Eu não vou até lá, não é? Sei exatamente Como você está Quatro minutos Não 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 vai lá Não vai lá Não vai lá E aí, caralho, eu fiz tudo.